Música Olá my people, welcome to my channel, this is Crazy Salvador, once again my people. Right now here I'm just coming from Portugal, Rwanda. Now I'm walking from here to the ship. Então, eu vou mostrar todos os lugares. Como é Rwanda. Isso é Angola, como vocês estão vendo aqui. Então, olha na minha casa. Como é uma fantástica aqui. Como é uma fantástica? Muito bem. Então, esta vez, há muitos pessoas irão trabalhar. Muitas pessoas irão trabalhar. Então, se você não trabalha, você não pode comer. Então, vamos lá, vamos lá, meus pessoas. Seguem-me, vamos lá, vamos lá. Minha gente, eu estou dizendo que estou apenas caminhando por toda essa cidade de Rwanda. Minha gente, eu estou aqui na América do Brasil. Minha gente, eu estou aqui na América do Brasil. E eu estou trabalhando com as pessoas. Como eu estava dizendo, em Angola, Minha gente, eu estou trabalhando todos os roubados e cair. Mas o que estão procurando, tem que olhar para algo a se ver. E assim, eles estão procurando. Isso aqui não é fácil. Eles devem ser paciência, ou seja, eles podem me pular. Eles podem me pular. Então, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Deixa eu ver um pouco aqui, para que vocês possam ver a visão. Tem à frente, com a santa. Tem à frente, que ela tem que ir embora. Teste. 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 Vamos lá. 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 E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.